E aí, seu do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eu Lê Matemática. Vim para resolver mais uma questão de probabilidade com você. Questão de concurso público. Vamos resolver ela agora. Mas aqui na descrição você vai encontrar um pancadão de questão para você poder estudar probabilidade para sua prova do Enem, vestibular, concurso público, seja lá o que você for fazer. Beleza? Vai lá na descrição que você vai encontrar a listinha. Bora fazer a questão? Partiu? Partiu a aprovação, galera! Uma família de 15 pessoas fez um amigo secreto para as festas de fim de ano. Para a realização do sorteio. Então, para tudo. Você está lá com a galera, com a família. 15 cabeção lá. Vai fazer um amigo secreto. Beleza? Para a realização do sorteio do amigo secreto, escreveram os nomes de todos os 15 membros da família em papéis, dobrando-nos e colocaram em um saco opaco para o sorteio. Luiz, que é um membro da família, foi o primeiro a sortear. Então, para tudo. Esse carinha aqui, chama Luiz Cabeção. Ele foi o primeiro a sortear. E a questão vai te fazer agora a pergunta final. Qual é a probabilidade de Luiz sortear a si mesmo? Ok. Show de bola. Cara, na hora que ele falou a palavra probabilidade, o que você lembra na hora de fazer? A formulazinha. É ou não é? E qual que é a formulazinha da probabilidade? Probabilidade é o número de eventos favoráveis. Sempre escrevo isso aqui para você ir memorizando. Tá? Toda a questãozinha. É bom você escrever. Dividido pelo espaço amostral. Em outras aulas, eu já falei isso aqui bem devagarzinho. Vou colocar na descrição para você também. Mas vamos revisar? A probabilidade é o número de eventos favoráveis. Eu vou escrever essa palavra. Favoráveis. O que é favorável mesmo? Vou fazer uma revisãozinha para você. Favorável é aquilo que você quer. É o que você deseja. Beleza? Professor, nessa questão aqui, o que é o que eu desejo? O que é esse favorável? Favorável é o Luiz sortear a si mesmo. Agora eu te pergunto. Quantos desses papéis vai ter o nome do Luiz? Somente um papel. É ou não é? Então quer dizer que é um que eu quero. Um é meu evento favorável. Certo? Um é meu evento favorável. Então eu já vou anotar ele aqui. A probabilidade será igual a quanto? A 1 sobre espaço amostral. Eu, o que é esse espaço amostral? Cara, é tudo o que você tem disponível. Tudo o que você tem disponível. Nesse caso aqui, ele não falou que a gente tem 15 papéis? Olha lá. São 15 pessoas que vão escrever, então, 15 papéis. Ok? Então tudo aqui é 15. Então pronto. Acabou. É uma questãozinha simples de concurso público. Probabilidade é 1 para 15. Essa é a probabilidade de Luiz sortear o próprio papel dele. Beleza? Aí você olha lá para as alternativas. Tem essa opçãozinha lá. Letra A, 1 sobre 15. Só alegria, meu parceiro. Só alegria. É isso aí. Matamos a questãozinha da Prefeitura do Rio. Azul, Paraná. FAUEL 2021 para o cargo de assistente administrativo. Mas é uma questão boa para você que está estudando para o Enem, para o vestibular. Para você aquecer os motores. Lembrar de qual que é a fórmula da probabilidade. Lembrar o que significa o evento favorável e o espaço amostral. Saber discernir quem é esse evento favorável. Então, ótima questão para a gente iniciar os nossos estudos de probabilidade. Belezinha? Ó, deixa o like. É muito importante ir para o canal. Coloca o seu like aí. Coloca o seu comentário. Eu vou responder todo mundo. Eu respondo todas as mensagens. Todas as mensagens. Beleza? Agora eu preciso te falar uma coisa. Se você quer estudar mais ainda, vai na descrição. Deixei uma lista com um monte de questões para você treinar. E a resolução em vídeo de cada uma das questões. Ah, moleque. Só aqui que você encontra uma parada dessa, hein? Só aqui no canal Professor Eu Lê Matemática. Agora, se você quer um curso completasso. Do básico ao acabamento. Do zero ao nível semideus. Então, você pode comprar o curso completo. Também vou deixar o link na descrição. Que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. Estuda muito. E... Até o próximo vídeo, garoto!